olá olá pessoal beleza tudo bem tudo certo olha só quero mostrar para você uma ferramenta hoje que como segue responder o seu direct tudo de forma automática muito legal isso agiliza muito o tempo do teu dia a dia que você vai conseguir aí trabalhar fazer suas coisas outras coisas segue o teu fluxo enquanto a ferramenta vai trabalhando para você respondendo a todo aquele cliente que chega no teu direct faz uma pergunta a ferramenta vai estar respondendo de forma automática tá então vou mostrar para você aqui no passo a passo uma palinha de como ela funciona citar alguns exemplos como ela vai estar funcionando e o link dela eu vou tá deixando ali na descrição do vídeo para você fazer um teste se você quiser gratuitamente tá claro que depois se você gostar você faz aí um planozinho mas que é bem acessível muito barato né paga um plano anual aí fica muito em conta você você depois vai estar verificando aí tá lembrando que a ferramenta em suporte tá tem suporte então tem atualizações diárias diárias não semanalmente tem aí de ser atualizações ferramenta funcionando sempre 100% 100% segura tá então antes de ir para a tela que é só se eu fazer você já te fazer o convite se você gosta de marketing digital ainda extra automações então já clica aqui embaixo no botão e se inscrever se inscreve no canal ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos porque a gente sempre faz cria alguma atualização tem algum vídeo de como vender na internet como atrair cliente e tudo mais a gente já faz vídeo novo e coloca aqui e aí se você já tem ativado as recomendações aqui as notificações você vai ser notificado de um vídeo novo e não acaba não perdendo nada tá fica sempre por dentro de tudo então se inscreve e ative as notificações aí também tá acaba pode me seguir também já que o vídeo é sobre um Instagram Instagram então já me segue no Instagram também Osmar Cola oficial vai lá me segue se tiver alguma dúvida também pode me chamar por lá sempre faz uns stories é interessante lá também então me siga no Instagram também agora agora sim vamos lá para a tela tá o que aí vamos lá é muito bem pessoal muito bem vamos lá então mostrar aqui para você uma ótima ferramenta que você pode conseguir aí é para direcionar responder no Direct tudo de forma automática usando essa ferramenta aqui tá reforçando que o link vai estar na descrição do vídeo você pode testar ela gratuitamente aí depois você faz aí seu plano aí escolhe aí qual fica melhor para você tá olha só tem inúmeras funções não você pode ver lá na aba de cima ali né mas o que nós vamos falar sobre hoje é o responder no Direct tá então aqui tem em critérios opções olha só temos aqui a primeira resposta mensagem exatamente igual né então quando o cliente responder alguma coisa se responde igual responde a resposta mantém contém né alguma das palavras-chave é o que é o mais usar então a gente coloca com os exemplos aqui preço valor contratar o valor do produto é x essa será a resposta automática no nosso robô e lembrando que pode configurar quantas mensagens você quiser depois você clica em adicionar tá e aqui nas abas né como eu falei você vai colocando aqui ó qualquer mensagem então alba 2 é uma nova resposta lá tudo bem obrigado por sua mensagem responder em breve você pode colocar a 3 aba 4 quantas quiser né temos aqui também ó você pode colocar a saudação citar o nome da pessoa colocar emojis mensagens e aqui você pode adicionar arquivos né arquivo mídia vídeo imagem aqui você vai estar configurando então os atrasos de mensagem né tem a opção aqui de limitar quantidade trocar de linha de de conta ignorar alguns contatos se quer que alguns contatos não recebam as mensagens ou que não se conecta com essas pessoas coloca o nome delas ali tudo pronto ok vamos lá testar então então a pessoa mandou para você ele oi tudo bem fiz o teste gostei como faço para contratar o valor do produto é x como a resposta configurada ali na primeira aba o valor do produto x ele já respondeu de forma automática lembrando que você pode continuar usando o seu instagram normalmente quanto a ferramenta vai trabalhando para você oi quero saber como contratar então ele vai responder aqui ó o valor do produto é x é que é uma mensagem somente de exemplo tá é claro que você vai colocar uma mensagem mais humanizada uma resposta mais legal trabalhado né para teu cliente é uma outra mensagem aqui oi bom dia tudo bem com você o robô vai responder aqui oi tudo bem obrigada por sua mensagem responderei em breve reforçando essa mensagem padrão só para teste agora que a gente criou agora aqui na hora para fazer tá então você vai fazer uma mensagem bem legal e atrativo para o teu cliente tá muito bem bem pessoal esse então é um pouquinho a palinha do vídeo de como funciona aqui a ferramenta para responder directs todos de forma automática com essa ferramenta aqui reforçando que o link tá na descrição do vídeo você pode testar ela e gratuitamente sem problema só baixar tá baixa ela e testa ela depois se você gostar claro você acaba fazendo sua aquisição aí tava sem compromisso nenhum tá então aqui mostramos um pouquinho de como ela funciona e como que ela vai vai te ajudar em teu dia a dia tá e claro que isso tudo ajuda você a não perder vendas não perder cliente que te chama lá no direct você tá ocupado com outras coisas acaba que o a ferramenta responde isso te ajuda um montão tá então quero agradecer você que assistiu o vídeo até agora ficou aqui comigo então até o próximo vídeo aqui no card aqui aqui em cima pessoal vou tá deixando aqui cima vou tá deixando para vocês mais alguns vídeos aí para vocês ver tem vídeo sobre ferramentas marketing digital então continue aí assistir tá ok grande abraço até o próximo vídeo fui